Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo desse camaradinha aqui que é o Poki de V90, o nosso clone aí do Game Boy Advance SP. Então, como já é de praxe aqui no canal, nós vamos fazer vários vídeos testando todos os emuladores que contém aqui até que eu possa fazer um vídeo falando se vale a pena ou não comprar esse portátil. Já deixa o like aqui pra mim, se você é novo, se inscreva. Coloque aqui nos comentários o que você achou da emulação de Super Nintendo aqui no Poki de V90. Bora ver esse camarada aqui funcionando. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então pessoal, esse foi o vídeo aí testando o emulador de Super Nintendo aqui no Polkid V90 O que vocês acharam da emulação? Deixe pra mim aqui nos comentários Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe o like e acione o sininho E aí